Fala galera, estamos de volta, cheguei aqui no trampo do Carlos, ver se eu consigo rebocar ele ali, até o mecânico Sou canhoto, quer dizer, sou destro, ou tu botou a corrente mesmo no lugar onde eu ia te empurrar, porque o certo mesmo do cara empurrar é por aqui Eu vou empurrar do lado do escape, então vamos Eu não sei não, meu irmão, estou fazendo isso é experiência para mim Quer rebocar? Eu não sei Estou fazendo o que eu posso Mas tu vai deixar ela ligada? Para que? Vamos embora, estamos na moto do Carlos, Carlos que está nos rebocando, a gente veio para cá para ajudar o Carlos, o Carlos que está ajudando nós Estou Besteira, meu irmão Aí, o Carlos rebocando a motoca dele também, um pistão canela do caralho, só de canela o cara tem quase dois metros Aí o cara chega, ai Se não se ligar que tem alguém aqui, ó Rebocando, está parecendo que eu estou andando na moto, embora este Sim Ô, Ropi Rá Tu já tem prática nessa porra, né Ah, eu estou andando na moto já Vai saber, né mano É, não vai dar tempo em pegar outro não Que porcaria Ê bicho O cara da grau com esse CBS é ruim, Vidoido O cara da grau com esse CBS é ruim demais, velho O cara dá no toquinho A Doninhas deu um grau da porra com ela e ficou de boa, meu irmão Ele disse que levou ela, na moral É, devagar, né Não sei de segunda É, mas ele... Ele vai trocar, ele vai tirar o jogo de freio É, é, pô Porque ele tentou readaptar, né Desativar o CBS Deu certo muito bem, não, ele disse Ficou muito bom, não O freio ficou de boa, o da frente e tanto o traseiro Mas ele disse que a moto ficou ruim, doido Eu não sei que porra foi que ele quis dizer, não Aí ele vai trocar, vai tirar o kit de CBS E vai botar o freio normal Até porque ele botou o freio traseiro na... Freio traseiro... Ah, disco na dele Ele botou o freio e a disco atrás, tá ligado? Visse o discão? É aquele disco que eu quero comprar pra mim, meu irmão Disco do carai, velho Tá! Estamos passando na frente do shopping Guararapes A gente tá pegando essa rota aqui, velho Que feito eu tava falando pra vocês no outro vídeo E comentei até com o carro Tá cheio de BP Tram, velho Os caras do BP Tram tá tudo querendo ferrar a nós Tá tudo querendo ferrar a nós Arrumando... Arrumando treta Arruma de tudo na moto do cara pra querer ferrar o cara Tudo! Tudo eles inventam Pra dizer que a moto do cara tá errada Aí vem a tapia Diz, e aí, bicho A gente vai ter que dar uma multitud Por causa disso Por causa daquilo Aí o cara, não, meu irmão E aí, vamos conversar Veja o que você pode fazer Aí ele... Me dá cinquenta É... Me dá cinquenta, me dá cem Pra gente conversar Porra, meu irmão Eu não tive grana nem pra fazer minha bistoria ainda Vou ter grana pra dar pra esses caras Por causa de merda, velho Caralho Fila da puta Dá seta Arrombado Estourado do caralho Nojento, meu irmão Entra de vez Não dá seta nem porra nenhuma O cara vai saber, meu irmão Que o cara precisa entrar ali E agora, estamos passando Aqui é o que? Aqui é o Cajeiro Seca não, né? Estamos passando por Cajeiro Seco É as quebradas de Carlos aqui, né, carro? Aqui é tuas quebradas, né? Rolé de reboque nas quebradas do Mano Carlos Aí, ó Viva Orestes Bicho, cadê Júnior, velho? Ele agora tá trabalhando Voltou a trabalhar Foi mesmo? É, beleza Voltou a trabalhar, mas... Da noite Estamos passando Peraí, pô Tudinho Todo mundo do grupo tem mulher Mas nem por isso Ninguém deixar de ir pro rolé É... Sei não, velho Tudo quando gosta, gosta Tudo quando gostinho Já vai ser É... Quebra Daqui a pouco Ele deixa eu trechar Deixa eu mover Que ela é pra ver E é... Mas vê só, paja Júnior Que cara aí Que buraco, porra E vamos que vamos no revoque Tá chegando já Eu disse que eu não sabia fazer essa porra, né? Mas Carlos também é agoniado Nem quer ensinar o cara, nem quer esperar Ah, o cara é meu irmão de total de peso Ah, pega minha moto e faz Mas também foi bom, bicho tem uma canela do caramba Só de canela, acho que ele tem uns dois metros e meio Tava medindo daqui Os dois metros e meio de canela ele tem Aí o resto, completa os quatro Ferrou tudo agora É caralho E agora, para nós sair Força, compadre, força Ferrou para nós Ferrou para nós Força Vai, passa Caralho, que carro, bicho Porra, é mesmo Fiorino novo aí 1.4, bicho 1.4, bicho Porra Mas aí, perde para mim Se eu chamar para o Rachinha, se foda É foda, né? O cara vem ajudar o cara Aí ele vem rebocar o cara, né? Porque o cara não sabe rebocar do jeito dele É cebola Porém Aí eu ainda sou obrigado a estar escutando as músicas de viado Que ele gosta, tá ligado? Eu estou escutando daqui As músicas chegando aqui nos meus ouvidos assim, ó Que pariu, doido Bora, porra Estamos chegando ali já no mecânico Faixa Do Carlos Se garante aí Mexendo nas motocas Chegamos O brother ali tomando uma água Encostar a máquina aqui Desligar E é isso aí Valeu, valeu Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo Fui